Olá pessoal, me chamo Fernanda, estudo no colégio de Estulino Ferreira Gomes, em Umari. Eu sou estudante do primeiro ano B. Eu sou iniciante em letras, eu gosto de escrever poesias. Eu acho muito bacana a ideia de a gente ter um museu, onde a gente pode se comunicar, interagir, onde a gente pode escrever a nossa poesia, onde a gente pode praticar a nossa arte e expor no museu. Eu acho muito bacana essa ideia.